Hoje, 4 de março, a botiga público de um hospital abre suporte na Atrobe. A botiga conhecida como Botiga de Playa, a Uorta estabeleceu junto com o laboratório de um edificio novo de Fundação Maria Dall, banda de ajuda de emergência e post-ambulância. Por um motivo de vários fatores, entre outras pandemias de Covid, mas em particular por um motivo de falta crônico de personal, a Fundação Maria Dall é obrigada a ser a função de bala na Botiga de Playa temporalmente. A Fundação Maria Dall está consciente que isso aqui por causa de um tempo de guarda mais largo, mas as coisas passam a guardar a segurança do cuidado farmacêutico em sua totalidade. Com urgência, a Fundação Maria Dall busca mais personal de apoio de Boneiro, mas há também questão de escariedade. A Fundação Maria Dall informa a inspecção do cuidado de saúde e juventude e durante a última visita de inspecção aqui na Boneiro, para ampliamente que o cuidado farmacêutico e seguridade. A Fundação Maria Dall está consciente que vai acompanhar com muita inconveniência para o partido, para os visitantes, para as pessoas que estão prescribendo remédios e também para os nossos empleados. A Fundação Maria Dall oferece sua sincera desculpa para a inconveniência com os visitantes e outros stakeholders que estão a experienciar durante o período de traste de lomba. A parte da Boteca Novo, o hospital está operacional e personal para uma grande parte disponível e o pessoal está recém contratado a receber capacitação para uma tarefa nova e o serviço está a nível de trabalho. O horário grande de abertura e sede da Boteca está de metade e nove de meinte, até com metade e seis, entre dias do sol e um ano, não está será. Arriba da sábado, a Boteca está abrindo de dois horas, até com seis horas de tarde.